Nesse domingo, o presidente eleito Jair Bolsonaro, acompanhado da esposa Michele, compareceu a um culto evangélico pela segunda vez desde a eleição. Em um breve discurso na Igreja Batista Atitude, que a mulher dele frequenta, ele afirmou que pretende seguir os passos de Duque de Caxias, patrono do exército, e ser uma espécie de pacificador aqui no país, em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. O que vem, serei o presidente de todos. Queremos sim, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador. Mas, com a alma livre, tendo Deus acima de tudo, buscarmos atender a todos aqueles que necessitam.